Venham para o submundo ouvir nossa canção Curtir a noite inteira cantar sem sair do dom O que agita a noite? Nós agitamos a noite Nessa época do ano é a melhor para dar sustos Nós agitamos a noite Vamos aproveitar Uma mordida Hoje os espíritos e os fantasmas vão assombrar O que agita a noite? Nós agitamos a noite Nós agitamos a noite Se você é novo aqui Espera a sua vez e cante Alguém aí sabe o caminho para o castelo do Duente Rei Doente Rei? Será que foi alguma coisa que eu disse? Então vamos ver